Música Fala rapaziada, aqui é o Professor Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês Estou aqui ligeiro galera, pra avisar pra vocês que acabou de sair a atualização do T-Rood Drive, beleza? A novidade que veio foi apenas um novo caminhão, se não me engano, um novo modelo de caminhão E correções gerais, está aqui na Play Store Se eu não me engano não veio mais nada além disso, também está aqui embaixo atualizado em 4 de maio de 2021 Estou aqui na Play Store e no meu jogo rapidão para estar avisando a vocês, beleza? Então galera, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para os amigos de vocês, beleza? E ativa as notificações que é muito importante Essa atualização, se eu não me engano, acabou de sair, beleza? Fiquei sabendo porque eu vi um post aqui no YouTube, aí vim olhar e era verdade Então, é isso aí pessoal Então atualize seu jogo aí, vem um novo caminhão e correções gerais, beleza? É isso aí, valeu, valeu todo mundo que assistiu e fui! É nóis pessoal!